Olá, seja bem-vindo. Na HMBR News de hoje, vamos falar muito sobre a Capcom, afinal tivemos personagem revelado, tivemos o maior torneio de Street Fighter, enfim, realizado e a participação do Keoma, além de muitas novidades. Então segura aí, vamos lá. Vamos começar com Fang. Fang é o último personagem revelado para Street Fighter V e já deu um pouco de polêmica. Ele é um personagem muito envolto das sombras e ele é o segundo no comando da Shadalu. Ele é um assassino com ataques tão poderosos que ele só fica atrás apenas do próprio Bison em questão de poder. Além de supervisionar as operações da Shadalu, sua verdadeira paixão vem de experiências diabólicas conduzidas dentro de instalações de pesquisa da mesma. Fang vai introduzir uma nova mecânica na série que é o Veneno. Sempre que seus ataques de Veneno se conectam, eles continuam a causar dano ao oponente até que ele seja atingido novamente ou o efeito do Veneno acabe. Os ataques sinistros de Fang em longo alcance, seus movimentos escorregadios e junto com sua capacidade de Veneno vão deixar seus adversários se sentindo muito mal, sendo uma boa opção para quem gosta de realizar mix-ups difíceis. A sua vez que o Nishodoku, ele atira um projeto de Veneno em um movimento lento que, se for atingido, o adversário começa a perder um pouco de dano e vai tomando dano com o Veneno. A Vertrigue do Konomo, como é uma defesa final para o Fang, ele mete uma nuvem venenosa em volta do seu corpo que vai causando um dano constante aos adversários enquanto eles estiverem próximos da sua nuvem. Além disso, foi revelado um pouco mais detalhado sobre a questão da moeda de jogo. Como a estratégia para Street Fighter V é de longo prazo, vamos ter a questão do dinheiro de luta, o Fight Money, que só pode ser obtido ao passar pelas lutas e pode ser usado para ganhar novos conteúdos gratuitamente. E tem o Zen, que é o que vamos adquirir com dinheiro real, caso você não esteja com paciência para acumular o dinheiro do jogo e quer gastar, soltar para a Sony, xará, take my money. Então, todo o conteúdo que for lançado após o lançamento do jogo, você vai ter sempre essas duas escolhas. Ou acumula dinheiro lutando, ou gasta o dinheiro real. Seis personagens estão confirmados após ser confirmados os rumores na internet e já tem o Season Pass definido. Então, os seis primeiros personagens lançados são Alex, Gaio, Ibuki, Balrog, Juri e Yuri. Se você comprar o Season Pass 2016, você já terá acesso aos personagens. Além do mais, por um valor determinado para a compra, que vai variar de acordo com a PS Store local, você poderá obter seus seis personagens adicionais com um traje premium, além de um tema exclusivo para o PS4. Cada personagem custaria R$ 600,00 individualmente e cada traje premium custaria R$ 400,00 individualmente, tornando o valor em moeda real equivalente a metade do preço. Aqui eu deduzo que a cada 100 poderia ser 100 para 1. Vamos ver que a cotação de dinheiro fictício para o dinheiro real já dá problema, até como é na era do Microsoft Points, para você ter ideia de quanto era em real. E como um incentivo final para as Américas, se você adquirir o Season Pass antes de 16 de Fevereiro, ainda vai receber três avatares para o PS4. Ryun, Chun-Li e Bison. Vamos lá, após essa novidade de Street Fighter V, vamos dar uma pausa, vamos ao Ultra Street Fighter IV, afinal rolou a Capcom Cup e tivemos a presença do Keoma. Ano passado o Chuchu participou, ele não conseguiu ter vitórias no torneio. Esse ano o Keoma foi muito bem, assim como o pessoal da comunidade esperava, ele teve um desempenho muito bom de chocando o mundo nessa sua aventura por Europa e América. A estreia dele foi contra Snake Eyes, que em uma das ações da Capcom para causar um pouco mais de emoção, ter aquela rivalidade, teve um discurso dos que eram favoritos no primeiro round comentando sobre seu adversário. Snake acabou soltando um comentário que não agradou muito aos brasileiros e como resultado tomou-lhe uma surra bem dada do Abel do Keoma. Foi nítido o quanto de salt ele ficou. No segundo round, Keoma enfrentou o Gamer B e apesar do susto de um add-on muito bem ofensivo, conseguiu virar e ter um empassado para o 2x1. No terceiro round do torneio, enfim, teve uma das lutas mais épicas de acordo com quase todos os espectadores. Keoma, em uma luta pau a pau contra Chan, acabou perdendo no último round em detalhes e foi para Luzers em 3x2. Na Luzers, ele novamente encontrou mais um Zang F em seu caminho e passando por Itazan, enfrentou novamente Snake Eyes, que com sangue nos olhos acabou eliminando o brasileiro em lutas épicas. O feio é que Snake Eyes se dedicou tanto a ganhar do Keoma para depois levar um couro do Daigo. Falando dos favoritos, Momoshi foi eliminado precocemente do torneio. Infiltration acabou caindo também no caminho, mas chegou ao top 8. Daigo chegou até a final, porém seu algoz Kazunoko mandou para Luzers e na grande final acabou derrotando ele mais uma vez, fazendo um stream seguido de 10 vitórias sobre o The Beast, que finalmente conseguiu quebrar. Mas fica aí como foi impressionante, Kazunoko se preparou praticamente para anular o Omehara. Foi muito bom ver que pelo menos um cara jogando um nível muito alto, como o Kazunoko, que foi campeão. Mas muitos queriam particularmente torcer para ver Daigo levar o último torneio, afinal ele é a maior lenda do Street Fighter 4 e uma das lendas na história do Street Fighter em geral. Com o término do torneio tivemos duas revelações. Street Fighter Resurrection vai ser a websérie que vai dar continuação a Assassin's Creed, Só que agora focando nos eventos de Street Fighter 5 e no teaser nós vimos o Charlie ou o Nash, dependendo como você gosta da pronúncia, aparecendo e a prévia de lançamento é a Bala Primavera nos Estados Unidos. Além disso, já foi liberada a abertura, que você também pode conferir aqui, já está disponível no canal. E em 2016 promete, a Capcom Cups já será focada no Street Fighter 5 e será mantida a premiação dos 500 mil Obamas. Mas vamos ver como será esse primeiro ano, onde a previsão é que no início nós vemos muitos rios nos torneios, até que o pessoal comece a escolher seus personagens favoritos, particularmente jogar com a Laura, que curtir, como vocês podem ver no gameplay que tem no canal. Gostaram das novidades? Está preparado para o ano que vem? Deixe seu curtir, se você é muito fã da série favorita, se puder compartilhe para ajudar a nossa divulgação. Se você é novo por aqui, se inscreva e não perca as novidades, pois você sempre terá algo novo sobre games, música, entretenimento em geral e as coisas que somente nós fazemos. Fico por aqui, agradeço a vocês, até a próxima. Falou, valeu! Fico por aqui, agradeço a vocês, até a próxima. Fico por aqui, agradeço a vocês. Fico por aqui. Fico por aqui, agradeço a vocês.